Olá, sejam muito bem-vindos a mais um programa do Portfólio Global, onde a gente fala sobre macroeconomia e também aquela atualização. O que está acontecendo no exterior, como afeta o seu investimento e qual o próximo cenário, ou olhar o cenário, o que vai acontecer. Vamos ter que mudar as nossas posições, Estados Unidos, China, enfim. Sempre tem uma nova história. E dessa vez, eu tenho uma convidada super especial. Adoro entrevistar mulheres. Adoro! É maravilhoso. Marina Valentini, tudo bem com você? A Marina é estrategista de mercados globais do JP Morgan Asset Management. Fica aqui em São Paulo, né Marina? Isso aí, Bruna. Obrigada, obrigada pelo convite. E aí, o que você está vendo? A gente ainda vai ter, agora no final de maio, vamos falar um pouco sobre investimentos internacionais. Para quem não conhece, eu conheci, na verdade, a Marina através de várias palestras que eu vou tentar enxergar o cenário. Então, o que o FED vai fazer? Aquela reunião por reunião. Então, sempre precisamos estar atualizados. E a Marina, ela traz de uma maneira super didática. E também, analisando gráficos, como que a gente pode entender as perspectivas econômicas, né? E direcionar, eventualmente, nossos investimentos. E, principalmente, como vocês direcionam, estão olhando para poder mudar os investimentos, né? É basicamente isso. É exatamente isso. E a gente usa muito essa guia de mercados que eu trouxe aqui para vocês. A gente acabou de publicar ontem a nova versão. Então, é isso. É ver os dados, tentar entender o que está acontecendo. E depois, ver como que a gente aplica para os investimentos também. E o nosso enfoque aqui no J.P. Morgan é muito na parte global, né? Por mais que eu estou aqui basada no Brasil, eu olho muito para os Estados Unidos, para a Europa, China também, né? Tudo que está acontecendo. Muitas coisas para falar hoje. China, todo mundo está sempre olhando China. Sim. E aí, eu queria depois fazer uma pergunta, mas não vamos tirar do contexto. Daqui a pouco. Vamos começar com o primeiro trimestre de 2024. O que a gente pode aprender até agora? O que está acontecendo? Muitas coisas, né? Eu acho que mencionar que foi um primeiro trimestre incrível para as ações, principalmente. A gente tem o S&P 500, que subiu 11% agora no começo do ano. Então, incrível ver que ele já tem cinco meses em alta, o S&P 500, as ações americanas. E eu acho que tem três lições importantes aqui que a gente pode puxar desse primeiro trimestre. Primeiro, que a economia dos Estados Unidos continua muito forte, né? Muito resiliente. Essa ideia do soft landing, cada vez mais o mercado parece ter uma convicção maior que ela vai acontecer. O que eu quero dizer com o soft landing é a ideia que a economia dos Estados Unidos pode ter esse pouso suave, ou a atividade econômica pode desacelerar sem ter uma recessão, com a inflação caindo para a meta de 2% do Banco Central. Então, com os dados do primeiro trimestre, parece que a gente já está num soft landing. A gente podia dizer isso. Isso é importante para os ativos de risco. Isso dá aquele apoio extra para as ações, o que a gente tem visto esse começo do ano. Aí, a segunda lição, acho que seria mais a ver com o FED, né? O Banco Central principal, não só o FED como o Banco Central da Europa também, da Inglaterra. Dando o sinal de que sim, mesmo com esses dados mais fortes, eles estão se preparando para esses cortes de juros. Pensando talvez na metade do ano, junho, pode ser alguns meses depois, dependendo de como saírem os dados. Mas acho que a lição aqui é que o próximo movimento é um corte e não uma alta. Isso também ajuda os ativos de risco. E aí, a terceira, acho que a melhor notícia para os mercados é que não é mais só sobre o FED, sobre inflação. Tem outros assuntos que estão puxando o mercado. Se a gente pensar na inteligência artificial, setor farmacêutico também, muitas tendências novas. E a gente está vendo outros setores participarem do rally, do bom retorno dos mercados. Então, acho que essas três lições seriam as principais. E eu acho que o próximo trimestre vai ser um pouco mais disso também. É, porque, na verdade, o ano passado, se a gente voltar um pouco em 2023, todo mundo estava pensando que ia ter uma crise global. É, incrível. Foi aquela aposta da crise. E o mercado mostrou que não. Não só a economia dos Estados Unidos, mas também, enfim, todos os outros mercados estavam mostrando ali, olha, estamos aqui, estamos aqui, estamos aqui, bem aquecido, até que as ações cresceram pra caramba. E mudou essa posição no final do ano. Então, você acha? Então, eles conseguiram controlar, vamos dizer, estão mantendo a inflação. Já vi, por exemplo, acho que saíram os dados da Alemanha, né, que conseguiu reduzir. Então, provavelmente o Banco Central Europeu vai começar um pouquinho antes, talvez, dos Estados Unidos. Hoje, especificamente, no dia que nós estamos gravando aqui, saíram os dados de pedido de auxílio-desemprego nos Estados Unidos que aumentou. Então, quer dizer, isso daí a gente pode dizer que é uma boa perspectiva, então, assim, pra economia global desse ano, indo ali na direção. Porque no começo do ano, apesar desse soft landing, ficava a dúvida. Olha, não sei. O pessoal quer colocar aquele pezinho, mas também tá com receio do que pode acontecer. Claro, é, esse debate, soft landing, hard landing, eu acho que se a gente for aqui pra página 5, a gente pode ter uma boa ideia da foto da economia global. Tá. Nessa sua pergunta, né, alguns países um pouco, já com mais processo desinflacionário, alguns países com dados ainda fortes, então, aqui é um bom jeito de visualizar tudo. É a enquete PMI, de serviços de manufatura, combinados, né, e se ele tá verde, tá acima de 50, o PMI tá crescendo, a economia tá se expandindo, e abaixo de 50 a gente vê essa cor mais laranja, amarela. É como um jardim, a gente gosta de falar. E, bom, esse começo de 2024, as cores ainda estão bem verdes, então, a gente vê nessa terceira linha o setor de serviços continuando como motor principal pra economia global, mas o legal também é que em alguns países o setor de manufatura também já tá dando a volta, principalmente na França, falta aí a Alemanha também, a gente pode enxergar aqui no meio da página Europa com umas cores mais vermelhas. Então, acho que a história desse ano é que, bom, o crescimento continua sólido, mas não dá pra extrapolar esse crescimento pra sempre. A cautela continua. É, a cautela continua, a gente vê, sim, uma moderação de atividade econômica esse ano, principalmente dos dois países que foram os que mais, que cresceram ou surpreenderam o ano passado, que são os Estados Unidos, que cresceu acima do potencial, esse ano a gente vê um crescimento mais perto do potencial, de 2%, então, uma moderação nos Estados Unidos. E o Japão também, que ano passado, finalmente, a gente teve crescimento de 2% no Japão, surpreendeu aí, eu acho que esse ano vai ser um pouco mais moderado também, mais perto do 0,7%. O Japão surpreendeu, né? Sim. Porque o Japão não tinha inflação há muito tempo, né? Qual que foi mais ou menos esse contexto? Esse ano ainda tá sendo um lugar que todo mundo tá olhando ou não? Sim, o Japão, acho que é um mercado destaque pra gente, é um mercado que já faz um ano que a gente tá recomendando aumentar a exposição pra Japão, e a gente continua tendo essa visão de longo prazo positiva pro Japão agora. Que legal. Porque, é, a volta da inflação, mas acho que também não só a inflação, isso quer dizer que o crescimento nominal já virou positivo, então, a expectativa de lucro das empresas pode ser um pouco melhor, inclusive, se a gente olhar na página 4, aproveitando aqui o gancho da inflação, a gente pode ver que nessa foto da inflação global, o Japão tá indo na direção contrária do resto do mundo, o resto do mundo com cores azuis, mais frias, e o Japão com esse vermelho mais forte. O que que aconteceu aí? O Japão demorou um pouco mais pra se abrir depois da pandemia, esse impulso do consumo levou a ter uma inflação um pouco maior, e agora tem um crescimento salarial no Japão forte, então, isso abriu a janela pro Banco Central de Japão, subiu os juros, né, de negativo pra positivo finalmente. Nossa senhora, que bacana. Teve gente que investiu, acho que inclusive lá no final do ano passado, nós somos em quatro economistas, nós fizemos algumas apostas, eu sempre faço a aposta do S&P, falo, gente, não adianta, a gente inventa, 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 continua no longo prazo, o S&P faz muito sentido. E teve um deles, um dos economistas, ele gosta muito de games, ele falou games e Japão, e cresceu muito. E o ano passado eu falei, nossa, como assim, games e Japão? Foi uma tese bem interessante. Mas, saindo ali um pouco do Japão, a gente tá todo mundo de olho, a gente não podemos deixar de falar sobre a inflação dos Estados Unidos. É ela que é o coração de tudo. Parece que todo mundo olha os Estados Unidos e fala, onde ele for, nós vamos atrás. É mais ou menos isso, né? Então, e agora tá se discutindo, tá um pouco da tensão, então eram seis cortes de juros previstos no início do ano, e já tá pra três, e agora já tem uma teoria, eu sempre falo que são as teorias da conspiração, que já estão falando que vão ser menos. O Paul tem trazido muito, falado, não, é uma reunião, cada reunião, vamos analisar os dados de 45 dias. Mas quais são as perspectivas? Como que você tá olhando? Tem algum gráfico que a gente pode olhar? Que você olha macro, o que que tá acontecendo? Sim, ótima pergunta, acho que vale a pena mostrar alguns gráficos, né? Até porque o FED não só vê a inflação, como também o mercado de trabalho. É, pensando talvez no crescimento econômico na página 6, a gente pode resumir as expectativas de casa, né? Do JP Morgan Asset Management com quatro números pra economia americana em 2024, e são os números 2024. Bem fácil pra lembrar, a gente espera que o crescimento econômico seja de 2% esse ano, então aqui a gente vê que a economia, 70% da economia americana é o consumo, então foi o grande motor do ano passado. E se a gente for pra próxima página, a gente espera que o consumidor comece a gastar um pouco menos, né? Esse excedente de poupança que o consumidor recebeu na pandemia já tem menos, ainda tem um pouco, mas está acabando essa história. Então essa seria a parte do 2, né? Crescimento moderando, um pouso suave. O zero seria zero recessões, a gente não espera uma recessão esse ano, a gente vê uma probabilidade baixa, diria que 20% de recessão. Claro, cada ano que passa sem recessão essa probabilidade aumenta. E aí pensando no terceiro número, que seria o outro 2, seria a inflação. Pulando aqui pra página 10, a gente espera sim que a inflação consiga chegar na meta de 2% do Banco Central até o fim desse ano. Então esse é um ponto super importante, a gente viu a inflação, olhando aqui na página 10, que alcançou 9% em junho de 2022 e fez todo esse trabalho pra chegar agora em 3,2%. Poxa, está descendo, né? Ninguém olha o presente como um todo, só enxerga o hoje. Exato, então a gente está quase lá, falta essa última milha, é a mais difícil sim, né? A gente está vendo que os preços de aluguéis e de seguros de carro agora estão representando dois terços da inflação, então é muito importante ver se esses dois contribuintes comecem a normalizar. Então se a gente olhar aqui nessa página, o azul escuro, que são os aluguéis e os seguros de carro, que é o vermelho, aqui do lado esquerdo, a gente pode ver, dois terços vêm só desses dois, então... Nosso seguro de carro, na verdade. É, e a grande pergunta é será que vale a pena causar uma recessão por causa de dois... Uma alteração específica de preço, um setor, um serviço específico. Exato, então a gente realmente faz as projeções bottom-up, de inflação, olhando cada contribuinte e a gente pensa, a gente acha que esses dois componentes vão se normalizar, o aluguel está retrasado, ele inclui dados de inflação de 12 meses antes, então conforme esses dados vão saindo, esse azul escuro, essa barra, vai começar a descer também, ou continuar caindo, porque já vem normalizando, e o vermelho também, os seguros de carro, estão atrasados, eles acompanharam um aumento de preço de carros de 2022, mas os preços de carros já caíram, então é normal que os seguros demorem um pouco mais para se ajustar. Mas a ideia aqui é que a inflação pouco a pouco, gradualmente, como você falou, cada mês é importante, cada dado é importante, chegue mais perto desse 2%, a gente acha que pode acontecer mais para o fim do ano. Aí o último número seria o 4 de 2024, a gente espera que a taxa de desemprego fique em torno de 4%, então se a gente voltar aqui para a página 9, é incrível ver como a taxa de desemprego está abaixo de 4% faz dois anos, é muito tempo, a gente vê aqui nessa linha cinza como o mercado de trabalho nos Estados Unidos está bem sólido, e outra coisa interessante aqui é essa linha roxa, o crescimento salarial que vem caindo, isso também ajudou muito a história da inflação, de não ter essa pressão dos salários, mas aqui a gente não vê motivos para o mercado de trabalho mudar muito, a gente continua vendo, achando que ele vai ser forte, e a gente acha que essa taxa de desemprego pode subir um pouquinho, talvez acima de 4%. E que é o ideal, que o FED está esperando. Exato. A economia funciona dessa forma. Nossa, é o soft landing que todos sonharam, parece que a gente está indo nesse caminho. Mesmo. Bom, então, assim, ainda tem que esperar, mas a perspectiva de 3 Corts, eu acho ainda plausível, porque ainda tem muitas reuniões, não tem muitos dados para sair, todo mês saindo dados e entender. Mas agora, independente disso, é aquele receio, principalmente na Bolsa de Valores. Está tarde para eu me posicionar? Tem alguma coisa que seja interessante? Porque teve um crescimento muito interessante o ano passado. Sim. O ano passado, esse ano também. O S&P está crescendo 10% já esse ano, nos 3 primeiros meses. Então, está na hora certa? Não? Será que ainda tem chance de comprar? ativos? Ótima pergunta. De determinados países, inclusive? Sim, até porque o valuation está caro, então tem que pensar um pouco duas vezes no S&P, mas acho que só para fechar o ponto do FED, se a gente olhar a página 11, eu acho que eu concordo com você. No momento, parece que 3 cortes de juros pelo FED esse ano fazem sentido. O mesmo, o FED, quando ele fez as últimas projeções de março, para o fim do ano, ele já projetava a inflação PCE em 2,4%, então, nesse momento, eles já tinham 3 cortes no seu dot plot, na expectativa de juros para frente. Então, acho que 3 cortes faz sentido, pode ser menos, sim, se os dados econômicos saírem ainda muito fortes, mas eu acho que o importante a gente lembrar aqui é que a gente está perto desse outro lado da montanha, dos cortes de juros vindo. E ele comenta que é para chegar o mais perto possível, não é o 2% em si? Ele não precisa esperar o 2% para começar a cortar, então, é isso, eu acho que a gente, essa pergunta que você faz é bem importante, será que a gente já perdeu esse trem? e na próxima página eu acho esse gráfico bem visual para entender esse ponto, né, nos últimos, a gente pega aqui os últimos 6 ciclos de alta de juros do FED, o diamante cinza é o ponto máximo que o certificado de depósito chegou a alcançar naquele ciclo, então, a gente pode pensar isso como juros de curto prazo, tipo, em 84, por exemplo, chegou em 12%, e aí a gente pega os retornos de diferentes ativos 12 meses depois, então, o que a gente vê? A coluna azul escura que é renda fixa de qualidade, né, Bloomberg US Aggregates, retornos positivos todas essas vezes superiores ao cash, né, os juros de curto prazo, o S&P 500 também, com exceção de um ano, que foi o ano 2000, a bolha.com, e uma carteira é balançada também. Então, essa sua pergunta, a gente acabou de mudar esse gráfico ontem, então, tô super animada, vocês são os primeiros a ver, mas a gente colocou aqui do lado direito o que que tá acontecendo nesse ciclo, pensando que o último hike foi em julho e agora, e o ponto máximo dos juros foi em setembro de 2023. Então, a gente já vê que a coluna verde, o S&P já teve um rally incrível, 23% desde setembro, então a pergunta aqui é, que nem você falou, será que a gente chegou tarde? Se a gente olhar na próxima página, na verdade, os retornos do S&P tendem a ser positivos quando o Fed começa a cortar os juros por vários meses, né, a gente pode ver aqui do lado esquerdo, mas eu acho que tem oportunidade sim, acho que talvez a gente não vai conseguir repetir o mesmo retorno tão forte de dois dígitos do ano passado, mas tem oportunidade nos setores que não entregaram muito o ano passado, e se a gente pular pra página 21, eu acho que essa página ajuda aqui a contar um pouco mais a história do S&P 500, porque que ele é a sétima de mim. É, exato, então, talvez a gente já está entrando em outros assuntos, mas, é, o importante lembrar, o soft landing é bom pras ações, sim, o Fed está cortando juros pelo motivo correto, né, que é a inflação caindo, não uma recessão, então, o entorno como um todo é positivo pras ações, mas, a gente já viu muito entusiasmo aqui com inteligência artificial, a gente vê como essas magníficas sete, né, Apple, Amazon, Google, NVIDIA, já tiveram esse retorno incrível desde 2023, e, agora, é a hora das outras 493 empresas entregarem alguma coisa. Eu ia perguntar isso, porque tem muito artigo falando, está na hora das outras 490 e tantas empresas? É, elas já começaram, de fato, se a gente olhar aqui essa linha azul, o retorno positivo já se estendeu a outros setores, então, os setores de industrial, os financeiros também, energia, o serviço público sofreu muito, né, também, os utilities, né, então, agora, esses eram as empresas que estavam com valuation mais descontado, e um outro ponto interessante, é, dando uma olhada aqui do lado direito, gráfico superior, aqui a gente mostra o crescimento de utilidades, separando as sete magníficas com as outras 495 empresas, é, o ano passado, as sete magníficas tiveram um crescimento de utilidade de 31%, muito bom, é, esse ano, os, é, o consenso, os analistas esperam que esse crescimento de utilidade seja de 25%, então, um pouco menos, mas se a gente olhar as outras, né, em azul, o ano passado tiveram uma contração de utilidades de 4%, e esse ano os analistas esperam que seja positivo em 8%, então, é, 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 expectativa melhor de lucro, é, 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 eu falei utilidade, desculpa, mas eu queria dizer lucro, é, é, e, e também de, de qualidade, alto return on equity, altos margens, é, operacionais, é, fluxo de caixa alto também, então, muita coisa para fazer aí embaixo da superfície do S&P 500. Ali no fundo de vocês que está tendo bastante trabalho. Agora, mudando assim, um pouco, saindo um pouco do equity, acho que tem um outro ponto interessante quando falamos de taxa de juros que são os bonds e os treasuries como que está o mercado ainda tem a janela dos bonds, porque é aquele ponto pega agora, não, vamos esperar mais um pouquinho pra ver se você vê mais alguma oferta ou não, ou é assim corrida maluca o cronômetro daqui a pouco você não vai pegar mais essa oferta, como que está sim, bom, a gente falou muito do mercado de renda variável que foi um trimestre excelente mas infelizmente pro mercado de renda fixa não, né, muita mais volatilidade, a gente viu os yields, os juros os títulos de tesouro subindo nesse começo do ano mais de 40 basis points, então o mercado estava ajustando as suas expectativas dos cortes de juros do Fed, que nem você falou, a gente começou esperando seis cortes de juros e agora o mercado só espera três, então nesse ajuste veio a volatilidade e isso nos trouxe nesse momento de juros mais altos ninguém conhecia renda fixa americana até o ano passado, né porque ela não era um produto interessante exato, a gente começou a falar mais sobre renda fixa americana o ano passado e se a gente for aqui pra página 14 eu acho que até dá pra ver porquê, né os yields, onde eles estão agora estão muito mais altos o diamante azul escuro de onde da sua média de 10 anos finalmente a gente tem renda em renda fixa de novo na renda fixa americana então se a gente olhar aqui a primeira coluna que são os títulos títulos de tesouro com um yield de 4.4% isso é bem atrativo pra ter esse elemento de elemento de ingresso na sua carteira também proteção se acontecer alguma recessão então eu acho que vale a pena sim diversificar também pra renda fixa se a gente for pra próxima página qual parte da curva recebo muito essa pergunta será que muito curto fico na parte de do juros de curto prazo certificado de depósito mais longo uma duration só que com mais risco é e aqui acho que a resposta é nem muito nem pouca a gente gosta da parte intermédia da curva aí de entre 5 anos 5 a 7 anos porque na parte curta da curva claro essa vai ser a parte que onde os juros vão cair mais rápido ou com maior magnitude porque aí é onde impacta os cortes de juros do FED mas tem o risco de reinvestimento daqui a um ano você precisa vencer o seu título você precisa comprar outro você não vai mais achar esses juros mas a parte mais longa aí pensando 10 anos ou mais ainda tem alguns riscos de longo prazo ainda tem uma maior dívida dos Estados Unidos tem mais volatilidade de preço claro exato então a expectativa aqui é que a parte mais longa da curva não desça tanto e acho que a oportunidade aqui que a gente gosta é mais a parte de duração neutra entre 5 anos bom a gente vai fazer um pequeno intervalo comercial tá bom e depois nós voltamos porque eu quero falar sobre outro tema que são as eleições americanas a gente já volta estamos de volta com o programa portfólio global hoje eu tô com a Marina Valentini ela que é estrategista de mercados globais do JP Morgan Asset Management estamos falando sobre as perspectivas de mercado enfim muitos gráficos uma aula de macroeconomia e também olhando o cenário o que esperar do cenário agora aquela pincelada pincelada que às vezes até é uma bomba aqui no Brasil é uma coisa difícil mas vamos falar não tem como deixar de falar sobre as eleições americanas não claro e a gente já começar a falar começa em novembro mas sim super importante começa a movimentar o mercado porque querendo ou não estamos com a volta teoricamente a volta o Trump já tem um histórico ele saiu e daí agora começa aquelas outras questões republicana democrata como que a bolsa vai agora o corte de juros enfim uma política protecionista que muda totalmente a economia americana ou se ele vai continuar dessa forma que eu até comentei uma vez eu falei gente não sabemos se ele voltasse a gente não sabe como ele ia voltar porque às vezes ele aprendeu ou ele viu que algumas políticas econômicas não funcionavam algumas coisas que ele estava fazendo politicamente e pode ser que volte de outra forma né mas se a gente olhar para o mercado de ações tem algum reflexo em si a política pode afetar os equities principalmente claro acho que a gente vai falar muito sobre as eleições ainda é importante separar o que é manchete barulho sobre o que realmente afeta a economia real e as ações é normal que alguns meses antes das eleições a gente começa a ter mais volatilidade né acho que cada ano é diferente sensibilidade sim vai saindo as campanhas a gente entende um pouco mais o que cada candidato propõe e os mercados tentam entender como que isso vai impactar o assunto fiscal imigração então várias coisas depois aqui para a gente conversar mas acho que é legal ver esse gráfico da página 22 porque muitas pessoas se deixam levar exatamente pelo que você estava comentando o que elas pensam que o tal candidato vai fazer eu gosto mais desse partido na verdade o que acontece na economia nas ações às vezes vai para o seu próprio caminho as ações se tem como driver muito mais o macroeconômico o que o FED vai fazer o que vai acontecer com a inflação do que esse barulho político das eleições então o que a gente mostra normalmente os republicanos acham que a economia está melhor quando o seu presidente o presidente do seu partido está no poder e também igual do outro lado a linha azul mas se a gente olhar nos números embaixo o S&P 500 teve retornos idênticos na época do Obama 16% anualizado e 16% anualizado na época do Trump e o PIB na última linha crescendo em torno de 2% um pouco mais um pouco menos em todos esses últimos ciclos políticos então acho que aqui a gente tem que se preparar para certa volatilidade mas lembrar que depois as eleições não é determinante para o crescimento a gente precisa lembrar o FED corte de juros soft landing tudo que a gente vem falando eu acho que para quem está assistindo a gente é aquela questão do risco país então estamos falando Brasil é um mercado emergente assim como a China assim como a Índia Estados Unidos e Europa países mais desenvolvidos então a gente tem uma independência maior de cada questão ali e acaba envolvendo um pouquinho menos isso que é engraçado Bruna você estava falando de emergentes e dos Estados Unidos eu acho que agora os Estados Unidos estão se parecendo com os emergentes em algumas questões se a gente olhar para a próxima página ou pelo menos as discussões que a gente está tendo hoje em dia com os clientes é muito mais preocupação sobre o assunto fiscal e eu acho que como a gente está falando das eleições me perguntou o que vai ser importante aqui o mais importante o assunto mais importante para nós é o assunto fiscal e como cada candidato vai é exato é a dívida trilionária dos Estados Unidos né é e inclusive aqui a gente mostra né a dívida como porcentagem do PIB já está em quase 100% no gráfico da direita embaixo e as projeções oficiais do governo é que ele chega a 116% em 10 anos então aqui a pergunta é será que tem algum candidato que melhora essa trajetória e pelo momento a resposta é não né porque pelo lado do Biden ele normalmente propõe mais gasto fiscal programas sociais e o Trump ele também fez os cortes de imposto em 2017 então os dois fazem parte desse aumento de dívida inclusive uma coisa também nova do nosso guide dessa semana é o que a gente incluiu em vermelho que é um assunto super importante esses cortes de imposto que o Trump aprovou chama TCGA aqui essa política ela já acaba em 2025 né os impostos alguns impostos na parte de ingressos voltariam a subir se essa política não for estendida outra vez e a gente pensa que o Trump talvez uma das suas propostas vai ser estender esses impostos mais baixos e a gente pode ver aqui que isso teria um impacto sim na dívida menos recaudação de impostos potencialmente uma dívida maior então aqui eu acho que não é tão fácil é é um cenário histórico vamos dizer é bem difícil eu acho nunca tinha olhado os Estados Unidos dessa forma acho que taxa de juros enfim historicamente acho que a gente nunca tinha visto isso bom em relação a eleição a gente nós pontuamos aqui acha que tem algum outro ponto é só a questão do assunto fiscal mesmo né acho que muitos assuntos importantes migração e também sobre o assunto fiscal é importante sim mas acho que é importante lembrar qual que é o impacto para a carteira e não é que os Estados Unidos vai deixar de pagar sua dívida é mais uma história dos juros mesmo né que talvez os juros de 10 anos podem ficar elevados por um pouquinho mais de tempo antes da gente ir para o mundo você deixaria algum recado para o investidor que está assistindo a gente olhando o cenário que assim ainda é um cenário é bacana todos os gráficos mas pode ser um pouco incerto ele está se sentindo um pouco inseguro com tanta informação e ainda tem os problemas geopolíticos que estão acontecendo né começaram no ano passado e ainda se estendem por esse ano como que você acalmaria ele sim não cada ano tem sua dificuldade seu desafio e a gente tem um gráfico bem legal bem famoso o próximo a gente mostra aqui os retornos do S&P embaixo ao longo dos anos maior parte das vezes os retornos das ações americanas são positivos em 33 desses 44 anos o fechamento do ano foi positivo mas não quer dizer que a gente chega lá numa linha reta tem momentos de volatilidade bem normal de fato se a gente olhar aqui esses pontos vermelhos são o ponto mínimo que o S&P chegou a alcançar naquele mesmo ano as famosas correções de mercado e a gente pode ver que cada ano tem a sua correção e na média nesses últimos 44 anos a correção de mercado é de 14% e se a gente olhar aqui nesse ano a gente ainda não teve essa correção então tem muita euforia pela inteligência artificial o S&P está caro sim tem alguns riscos então é normal que alguma correção moderada a gente acha que poderia acontecer sim mas o importante nesse momento é se manter investido não sair do seu plano normalmente no longo prazo se você se mantém investido você acaba participando dos melhores dias e dos piores dias do mercado e podendo comprar também de acordo com tudo que a gente falou também pode comprar exato mas aí acho que a próxima página eu adoro esse daqui também eu lembro que eu te ensinei também eu te mostrei que o que aconteceria se a gente ficou investido no S&P os últimos 20 anos sem tentar ganhar do mercado sem fazer o famoso market timing eu adoro o S&P eu acho que é bem impactante ver isso se a gente tivesse investido 10 mil dólares sem mexer nosso retorno teria sido de 9% anualizado então esses 10 mil dólares teriam virado quase 60 mil mas se a gente chegou a perder só 10 dias nesses 20 anos esse retorno cai praticamente para metade só é um retorno de 5% anualizado e se a gente chegou a perder 30 dias o retorno já é negativo então se o seu plano é de longo prazo muitas vezes a melhor coisa a fazer é se manter investido apesar da turbulência da volatilidade que é algo normal nas contas que ótimo e agora as outras oportunidades a gente falou muito sobre os Estados Unidos vamos descobrir outras oportunidades abrir a nossa mente para o mundo claro falar de global com certeza qual a primeira oportunidade que você pode mostrar para a gente então uma que a gente mencionou até no começo que é Japão se a gente olhar na página 20 acho que é legal também entender a gente mencionou os Estados Unidos está caro o valuation está alto então onde estão os descontos ainda o que que tem mais risco no preço se a gente olhar aqui o gráfico do lado direito a gente mostra o valuation no diamante azul claro e a média de 25 anos na linha verde se ele está abaixo da média de 25 anos ele está mais barato que essa média então o Japão na segunda coluna por mais que subiu um pouco o valuation está bem melhor então eu destacaria primeiro o Japão a gente mencionou as mudanças macroeconômicas positivas como o crescimento nominal a volta da inflação os juros que deixaram de ser negativos mas também tem outra parte da história que eu acho super legal na página 26 não é só história macro é também uma história micro que são as melhoras na governança corporativa das empresas japonesas que legal sim e isso é algo que preocupava muito os investidores globais porque poucas empresas japonesas devolviam valor para os acionistas se a gente olha aqui nesse gráfico do lado direito embaixo em 2012 65% das empresas tinham um price to book ratio abaixo de 1 estavam com valuation muito baixo então faz tempo que o governo do Japão tenta mudar isso mas finalmente o ano passado a bolsa de Tóquio anunciou algumas reformas falou para as empresas olha vocês tem que apresentar um plano de como vocês vão melhorar o seu valuation como vocês vão devolver valor para os acionistas se não vocês estão em risco ou vocês tem risco de sair do índice inclusive então a gente viu o ano passado como as empresas se mobilizaram começaram a fazer recompra de ações os dividendos aumentaram e a gente vê já uma melhora se a gente vê aqui já diminuiu esse número de empresas com price to book ratio abaixo de 1 então é uma história que só está começando já tem muito entusiasmo do investidor mas a gente acha que é uma mudança estrutural positiva do macro e do micro a história perfeita para o Japão finalmente depois de mais de 10 anos sem receber carinho do investidor global e os valuations que ajudam claro e tem algumas outras alternativas na verdade não dá para falar alternativa Europa por exemplo Europa é interessante tem algum polo algum setor específico Europa também é uma região que tem um valuation descontado comparado com os Estados Unidos mas a parte macro infelizmente da Europa está um pouco mais complicada sofreu mais com juros elevados mas a Europa é muito importante separar o macro aqui do micro tem sim muitas empresas da Europa que estão fazendo coisas muito inovadoras farmacêuticas europeias tem também os bancos europeus também se beneficiando dos juros positivos as empresas de luxo europeias também que se beneficiam das viagens dos turistas de países emergentes então acho que tem sim oportunidade na Europa talvez mais fazendo stock picking e se a gente olhar na página 27 eu acho interessante ver que das maiores tendências que a gente identifica agora globais de crescimento três dessas são na Europa então olhando aqui do lado esquerdo tem US Growth em verde essas são as grandes empresas de tecnologia saúde também tem Ásia excluindo Japão tecnologia muita história de semicondutores mas as outras três são Europas então farmacêuticas da Europa luxo da Europa a transição energética também que a Europa está sendo pioneiro então não dá para deixar a Europa de lado tem sim descontos interessantes eu acho que aí a gestão ativa ajuda mais na questão de energia ela foi até às vezes até forçada por questões geopolíticas ela teve que achar outras oportunidades então realmente pode ser um mercado interessante e outra Europa mercado de luxo estamos falando da pessoa mais rica do mundo é o maior bilionário já não é o da Louis Vuitton eu acho que ele já passou acho que ele é o maior bilionário já então estamos falando de uma coisa muito grande bom falamos bastante sobre os investimentos globais então ideias de investimento como dar aquela luz como o investidor pode enxergar essas oportunidades e até colocar dentro da sua carteira de investimento mas o Brasil historicamente é aquele home bias vou investir onde eu conheço então eu tenho o CDI o CDI me paga muito o que você falaria para esse investidor específico que está ali ele fala ainda não estou muito seguro não sei não sei se eu coloco meu dinheiro lá é interessante o brasileiro investe no Brasil de uma forma desproporcional com o tamanho do Brasil no mundo e a gente produz vários gráficos aqui no JP Morgan asset management para tentar entender esse comportamento se a gente vai para a página 30 a gente vê aqui do lado esquerdo que o Brasil representa 2% do PIB do mundo o Brasil representa 2% do mercado de renda fixa global por mais que a gente fale muito aqui da renda fixa brasileira e o Brasil representa 1% do mercado de renda variável global mas se a gente olhar aqui na última coluna o brasileiro investe 99% da carteira dele no Brasil então o home bias é real e ele é muito grave no Brasil ele é até mais agressivo do que em outros países e realmente a gente está deixando na mesa muita oportunidade então eu falei Estados Unidos tecnologia Japão tem muitas ideias e a ideia não é deixar de investir no Brasil claro que não a gente tem empresas ótimas aqui mas é diversificar se você olhar aqui do lado direito a exposição do Brasil da bolsa brasileira mais carregada em bancos em também empresas de energia mas se a gente olhar de mercado desenvolvidos olha tecnologia 20% no Brasil só tem 1% a gente precisa diversificar se a gente quer participar de inteligência artificial muita oportunidade em tecnologia até saúde imobiliário nem existe no Brasil saúde também 3% e aí o próximo também adoro porque não é só é setor é também as tendências globais de maior crescimento vão mudando então em 2005 a gente pega aqui as maiores empresas globais em azul do índice MSI e aquie e as maiores empresas brasileiras dentro desse índice e a gente pega a foto a cada 5 anos olha que interessante como mudou se a gente olhar 2005 as maiores empresas do mundo eram Microsoft ExxonMobil Citigroup BP e aí a gente olha 20 anos depois olha quais são só tem uma que é a mesma que é Microsoft mas agora a gente tem Apple a gente tem Alphabet Amazon United Health de saúde e o tamanho da bolha cresceu também o tamanho da empresa cresceu muito foi muito crescimento e mudaram as tendências de banco ou de energia para tecnologia e saúde mas se a gente olhar o Brasil nossa para mim é impactante ver o tamanho da bolha continua sendo o mesmo e as empresas são as mesmas também Petrobras Ambev Bradesco Vale todas as que a gente conhece e chega a investir mas aí a gente quer participar das tendências globais e desse crescimento todo então acho que a ideia é sempre como a gente conversou hoje ficar de olho nas oportunidades entender os dados o mercado e abrir um pouquinho mais os olhos para fora também ai que bacana adorei foi praticamente uma aula de macroeconomia não, obrigada a você Bruna, adorei e essas ideias de investimento tenho certeza que vai ajudar todo mundo está super convidada para voltar obrigada obrigada pelo convite para a gente falar mais ainda sobre, enfim tem muita conversa em 50 minutos a gente não conseguiu nem aprofundar se deixar fica o dia inteiro conversando mas a gente pode falar de setores enfim, coloca se você está assistindo pelo YouTube coloca nos comentários se você está assistindo pela televisão vai lá no YouTube e coloca nos comentários o que você gostou o que quer aprofundar qual assunto você quer aprofundar que nós vamos estar sempre à disposição aqui para trazer para vocês obrigada muito obrigada Bruna obrigada a todos muito obrigada a vocês e até semana que vem no próximo programa tchau 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 tchau